A Rocha Aquele beijo só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai Eu tô com saudade Daquela cintadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Eu tô com saudade Daquela cintadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai sem ninguém É isso aí! Chegou o Fizé de Portugal Vitor Souza na área Só você Pro meu coração querer Já me enganquei com outras Mas não consigo esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai Eu tô com saudade Daquela cintadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Eu tô com saudade Daquela cintadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai sem ninguém Eu tô com saudade Daquela cintadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai sem ninguém Arrocha aí Arrocha, bebê Chegou o piseu de Portugal Arrocha, bebê